Sétimo dia da novena de Natal. O tema de hoje, Casa do Pão. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Nesse sétimo dia da nossa novena de Natal, com o tema Casa do Pão, convidamos você para esse momento de prece e comunhão. Estamos nesse tempo especial, tempo de advento, advento, tempo de esperança no Deus que vem, no Deus que já veio e está no meio de nós. Iniciemos nossa novena, invocando a presença e ternura da Trindade Santa que mora em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse tempo do advento, continuamos a refletir sobre os pilares da comunidade, casa que queremos nos tornar. Hoje, queremos refletir sobre o segundo pilar, o pão. O tema de hoje é um convite a refletirmos sobre o sentido, a simbologia do pão. O pão, além de alimento, ele é símbolo de encontro, de amizade, de partilha, de comunhão, de unidade, de solidariedade, de amizade, de doação e perdão. Deus é amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Meditemos sobre esse tema A eucaristia e a palavra são elementos essenciais e insubstituíveis para a vida cristã Para que a comunidade de fé seja casa aberta para todos, exercendo o acolhimento ativo, a dinâmica da saída, como natural à sua existência, ela precisa se nutrir do essencial, daquele pão da vida, que revigora a caminhada rumo ao reino definitivo. A liturgia é o coração da comunidade, ela remete ao mistério da Eucaristia Pela palavra de Deus Ela é luz e verdade Precisamos acreditar Esse tema, casa do pão, agora será iluminado pela palavra de Deus Com o nosso coração acolhedor Ouçamos a palavra de Deus Ouçamos a palavra de Deus Amém 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 Sou o pão da vida, quem come o meu corpo, quem bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Sou o pão da vida, quem come o meu corpo, quem bebe o meu sangue, terá-los a vida. Façamos uma breve reflexão sobre esse tema a partir dessas palavras de Jesus. Eu sou o pão da vida de Jesus, pão que desce do céu para alimentar e dar verdadeira vida aos homens. A imagem do Filho de Deus na manjedoura é sinal da verdadeira entrega de seu corpo e sangue na Eucaristia. Celebração por excelência da igreja, casa do pão. Neste advento, somos convidados a nos tornar cada vez mais sinais de sua presença de bondade, ternura, perdão, união e amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor, a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Rezemos a oração final desta novena do sétimo dia. Reze com o seu coração. Deus menino, nascido de Maria, numa pequena, simples e pobre manjedoura, olhai com infinito amor para nossas famílias, especialmente as nossas crianças. Despertai no coração de todos os adultos, homens e mulheres, o compromisso com a vida, para que as crianças que sofrem o desprezo, a violência, abusos diversos, a fome e todo o desamparo, encontre corações parecidos com o vosso coração e sejam resgatados de seus sofrimentos. Deus é amor, arrisque-nos e ventura, amor. Deus é amor, arrisque-nos e ventura, amor. Deus é amor, Deus é amor, ele afasta o medo. Deus é amor, arrisque-nos e ventura, amor. Deus é amor, às Legenda Adriana Zanotto